Música Seguimos aqui com jogo aberto regional na tela da Band Trazendo hoje os treinadores de Guarani Zé Teodoro e Ponte Preta Aguto Ferreira Falando no Grande Derby amanhã 5 da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa Entregue seu caminhão ou caminhonete nas mãos de quem entende Acessórios 3 vias equipa e personaliza com o pessoal treinado e qualificado Para serviço e tudo pelo melhor preço da região Climatizador, climatizar de 12,24 volts, 499 reais Geladeira para caminhão Maxi Clima 70 litros, 1.900 reais Rádio PX Cobra 148 GTL TX, 850 reais Acessórios 3 vias também tem as melhores condições de pagamento Endereço Rua Batista Rafa 53, Aparecidinha Campinas E o telefone 3782 6060 Acessórios 3 vias Conversar aqui com o Guto Ferreira e também com o Zé Teodoro Mas antes gostaria de chamar aqui o Alexandre Melo Ele é o artista plástico que já há alguns anos vem fazendo o quadro do Derby E encarrega a equipe esportiva da Bandeirantes E aí Melo, tudo bem? Tranquilo? Ele encarrega a equipe da Bandeirantes para votar no melhor jogador do Derby O melhor jogador do Derby, além de ganhar todas as premiações da Rádio Bandeirantes Ganha também o quadro Fala para a gente da inspiração, como é que foi a inspiração para fazer esse quadro Que já está inclusive identificado ali como Paulistão 2013 É, a proposta do quadro aí, o foco principal também são as torcidas A gente se vê pelo Bandeirão, essa coxa preto, verde e tal Falando dessa questão de um Derby único, teoricamente único nesse ano E que se haja paz, que haja tranquilidade A questão dos jogadores se apresentando Porque nós temos 2013, pós-centenário Derby Um ano com muitas novidades Jogadores chegando, novas diretorias, novos planejamentos Então, todo esse processo aí que eu achei importante no quadro Para estar apresentando esse ano É muito feliz a ideia Só queria dizer aqui, aproveitar a inspiração do quadro Vou até me levantar aqui um pouquinho Para mostrar isso daqui O Bandeirão está junto Verde, preto, verde, branco Branco, verde, verde, preto Para que as torcidas, em cima da inspiração do artista Peguem essa inspiração para o comportamento Que elas, claro que cada uma vai torcer pelo seu clube Mas que elas tenham uma união emocional No sentido do respeito Que elas tenham essa união mesmo separadas Para que nós não tenhamos violência no clássico Que é aquilo que mancha Que acaba às vezes estragando uma festa tão linda De mais de 100 anos Aliás, falando em torcida Um abraço para os nossos amigos lá de São João da Boa Vista Que estão vendo o programa O Ricardinho e o Paulinho Estão lá vendo essa edição ao vivo Do Esporte Total Regional E vai para o Vinícius Vinícius, amigo do CH Que tem uma casa de carnes ali na Norte Sul, em Campinas Melo, um abraço para você Obrigado por ter comparecido, tá bom? Obrigado E obrigado por confiar a equipe da Bandeirantes O CH já garantiu o churrasco de domingo Exatamente O Rápido Intervalo, voltamos já já O Rápido Intervalo, voltamos já 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 Obrigado.